A gestão é minha, chega você tá Tá massa, tá massa, tá massa Paulo na voz Chega aqui bebê, tu tava sumida É hoje que eu te pego, te deixo lombradinha Cê tá pro criado, corre, aproveita que tu pode Depois dá uma assarrada na ponta da minha gló Não sei porque você se foi safadinha Cê tá separado, é que cabia É a bola safada, você me engonha Cê entra no meu carro, sente o cheiro de maconha Cê entra no meu carro, sente o cheiro de maconha Sabe que eu sou safadinha, o micro não é puro Adore se amar, senta no pose maluco Adore se amar, senta no pose maluco Adore se amar, senta no pose maluco Cê tá separado, é que cabia Cê tá separado, é que cabia É a bola safada, é a bola safada É a bola safada, você me amar, senta no pose maluco Adore se amar, senta no pose maluco É a bola safada, você tá separado, é que cabia É a bola safada, você me engonha É a bola safada, você me engonha É a bola safada, você me engonha Cê entra no meu carro, sente o cheiro de maconha Cê entra no meu carro, sente o cheiro de maconha Sabe que eu sou safadinha, o micro não é puro Adore se amar, senta no pose maluco Adore se amar, senta no pose maluco É a bola safada, você me engonha Cê tá separado, é que cabia É a bola safada, é a bola safada É a bola safada, você me amar, senta no pose maluco Adore se amar, senta no pose maluco É a bola safada, você tá separado, é que cabia É a bola safada, você me engonha Cê entra no meu carro, sente o cheiro de maconha Amor, 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 amor Amor, amor, amor... Amor, 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 amor me Amor